Os vizinhos acionaram o corpo de bombeiros na manhã desta quarta-feira na rua Ivo Tomazone, no Morro da Cruz, em Pato Branco. O fogo começou por este cômodo, onde vários eletrodomésticos estavam instalados, na lavanderia da casa. Vários utensílios e até algumas bicicletas da família foram destruídas no incêndio. Quando os bombeiros chegaram, havia muita fumaça. O incêndio começou por volta das 10 horas da manhã, e os vizinhos foram os primeiros a perceber que havia muita fumaça saindo da lavanderia, aqui da residência da família do professor Fabiano Ostapiva. Eles foram os primeiros a intervir e ajudaram a impedir que o incêndio se alastrasse em toda a residência, que é de alvenaria e tem partes também de madeira. O corpo de bombeiros chegou logo na sequência e agora está trabalhando no rescaldo, graças a Deus ninguém se feriu, apenas um integrante da família do professor Fabiano, uma filha, estava na residência no momento do incêndio, mas ninguém se feriu e o incêndio então já está controlado, segundo o corpo de bombeiros. Foi realizado o combate desse primeiro cômodo para a gente poder acessar os demais, e após o controle desse primeiro cômodo, adentramos aos demais, onde verificamos que havia apenas fumaça. O fogo ainda não havia se expandido. Então, realmente, a parte em que queimou é apenas o primeiro cômodo de entrada, mas foi controlado, o restante de toda a edificação foi preservado. O professor Fabiano Ostapiva e sua esposa estavam em sala de aula quando o incêndio aconteceu.